As dúvidas do técnico João Carlos Cavallo passavam pelo gol. André ou Jonathan? Ficou o André. E no ataque entre Felipe e Bruno Henrique, Felipe foi o escolhido. Agora, qual será a escalação do time para a estreia da Taça Minas Gerais, professor? Começar com o André no gol, o Edivan, o Martonho, o Galego e o Pepe, o Thiago Mariano, o Álvaro, o Glaube, o Ferraz, o Léo e o Felipe Gouver. O primeiro compromisso será em casa. Segundo o técnico João Carlos Cavallo, um ponto favorável é contar com o apoio da torcida. Nós estamos jogando dentro da nossa casa, diante da nossa torcida. O nosso torcedor com certeza vai querer ver uma equipe competitiva, uma equipe aguerrida. E eu tenho certeza que determinação irá faltar para a nossa equipe. O último jogo oficial entre o Verdão e o Beraba foi em 2010, também pela Taça Minas Gerais. Naquele ano, o Zebu foi o campeão. Mas agora a história poderá ser diferente, pelo menos no que depender dessa turma. E os jogadores têm fôlego de sobra. A idade média do elenco é 23 anos. Entre a moçada está o experiente atacante Leonardo, de 29 anos, que fará a dupla no ataque com Felipe. Leonardo quer partir com tudo para cima do rival. É referência do time de fazer os gols, né? Então a gente espera por ele estar no dia abençoado, né? Contar com o apoio do nosso torcedor e poder fazer os gols que ajudam o time a chegar à vitória. Essa é a primeira vez que o atacante joga no futebol mineiro. Ele veio do Nacional de Manaus e está ansioso para a estreia. A gente espera por ele ter assimilado bem o trabalho do professor e já nos abençoado nesse clássico. Por isso aí com a vitória.